Cadê os apaixonados? Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Quando eu te espero Esperar a alegria E me diz Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Mais forte Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um prato quente O amor é um prato quente Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais